Essa decisão, existem vários pontos muito interessantes para a gente levantar. O primeiro deles é que essa ação foi uma ação do estado do Paraná, ou seja, demonstra a capacidade que nós possuímos hoje de atender todo o Brasil graças ao digital. Todos os processos hoje são digitais. A gente consegue fazer, realizar audiências, sustentações orais, pesquisas com juízes, conversas com juízes, tudo através do computador. Cartórios, diretores de cartórios, enfim, em toda a qualidade que a gente consegue prestar no estado de São Paulo, a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa em todo o Brasil. O segundo grande ponto desse processo é que o juiz entendeu a necessidade do fornecimento desse tratamento de forma integral, mesmo não constando no rol da INS. Ah, mas a gente sabe que hoje já existe um regulamento da INS que garante que os planos de saúde não podem limitar tratamento. Porém, não é isso que acontece na prática. A diferença de fornecimento integral para não limitação do tratamento é gritante. O plano de saúde, ao indicar pra vocês rede credenciada ao próprio plano, ele consegue exigir que você faça uma reavaliação do seu caso. Nessa reavaliação, o médico do plano de saúde vai dizer que você não tem a necessidade que o outro médico atestou, de 20, 40 horas semanais, como chegam alguns casos, de terapias em aba, integração sensorial, enfim, qualquer que seja a sua necessidade. O médico do plano de saúde vai dizer que a sua necessidade pode ser resolvida com duas horas de terapia. E daí ele vai alegar que ele não está limitando o seu tratamento, que ele está entregando tudo o que é necessário, porém, não o que o seu médico decidiu. Por isso, a necessidade de uma ação judicial para que você busque o fornecimento integral do seu tratamento, que é totalmente diferente de um tratamento sem limitação. O fornecimento integral é o plano de saúde ser obrigado a te entregar exatamente o que o seu médico prescreveu. 20 horas semanais de terapia, 40 horas semanais de terapia, terapias qualificadas em aba, integração sensorial, qualquer que seja a sua necessidade. O que o seu médico entendeu necessário, através de uma ação judicial, é possível obrigar que o plano de saúde forneça. Aí sim, sem nenhuma limitação e totalmente custeado pelo plano de saúde. Nesse processo judicial, dessa decisão, foi demonstrado a urgência do tratamento, através de laudos médicos, e o quão prejudicado o paciente estava tendo por não ter o início imediato do tratamento. A partir dessa elevação da urgência, do caráter de urgência do início do tratamento desse paciente, o juiz entendeu que deveria ser fornecido ou eliminar e dado o tratamento de forma imediata. É muito importante deixar claro, e nesse processo foi extremamente entendido pelo juiz e demonstrado na sentença, de que o médico é quem é responsável por decidir qual é o melhor tratamento para o paciente. Não é nenhum procedimento da ANS, não é nenhum contrato com o plano de saúde, não é nenhum atendente do plano de saúde que vai determinar qual é o melhor tratamento que você necessita. Quem tem o poder de decidir qual é o tratamento necessário, é unicamente o médico que acompanha o paciente. Nesse caso, essa sentença foi uma decisão extremamente interessante. Esse paciente conseguiu todo o tratamento dele, e a sentença está aí para vocês poderem estudar um pouco melhor e entender como é possível conseguir o seu tratamento integral, totalmente fornecido pelo seu plano de saúde, e de fato, sem nenhuma limitação. Legal? No final dessa página tem um botãozinho verde do WhatsApp. Eu quero que você clique nesse botão para chamar a minha equipe para conversar com você, e a gente conseguir entender o seu caso específico. Se você realmente está com problema com uma criança autista, se você realmente tem esse diagnóstico já com todas as horas que você precisa semanalmente de terapia, se você tem plano de saúde ou se o seu tratamento é através do SUS, clica no botão do WhatsApp aqui embaixo para eu entender um pouco melhor do seu caso, e minha equipe fazer uma análise específica para ajudar você nos próximos passos. Legal? Clica no botão aqui embaixo da página, e eu te espero lá no WhatsApp. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma